Olha o telão, só vai Federal pegaça de chinelo viu mãe É o que? Federal pegaça de chinelo, é o que tem o seu bichão né Você é bichão Valeu né É o seguinte, você chega de Natal por cima desse viaduto Vindo de Recife, Panamirim, interior do Rio Grande do Norte Vou mostrar pra vocês como é que chega no Natal Motofest Daquele jeito pai Daquele jeito Se inscreva no canal Daquele jeito pai Música 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 Direita aqui ó O hiper bom preço E agora você vai direto Tirante Vamos para o Natal Motofest Continuando o vídeo aqui Cara vai ficar um vídeo legal agora aqui ó Super câmera lenta ó Daí você chegando aqui na Roberto Freire Você vai seguir um fluxo aqui Bem tranquilo Trânsito normal Temperatura ambiente 47 graus Sombra Humilde Vamos lá Vamos lá Música 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 O que foi meu filho O que que é que a sequinha chama na curva Eu não estava afim de passar não E aí E aí Eita porra É o seguinte É o seguinte Você vai seguir sempre aqui Você veio e estou indo para o Motofest Estou indo para o Motofest Na humildade Passar aqui pelo centro comercial de Ponta Negra Aqui o Seaway Shopping Aqui no parque de estacionamento para carro Muito legal isso Música Bra Shopping Ponto de referência aí Vamos manter na via Sempre Se quiser depois ir para as praias Via Costeira Vai por aqui Amigo que foi embora Muitos restaurantes aqui Ó Quando chegar aqui Depois do Praia Shopping Você vai pegar no semáforo à direita Semáforo à direita Aqui ó Passa o fogo e chama Os restaurantes aqui A galera dos táxis Vai ter essa feirinha e vai ter essa feirinha aqui Vai ter essa feirinha aqui e você pega a direita Certo? Muito fácil Passa pela drogazinha e agora pega a primeira esquerda Muito tranquilo Muito tranquilo Pegou a esquerda aqui ó Pegou a esquerda aqui ó Bem fácil E agora Só ir direto Passeiro aí Tem essa torre aqui ó Tem essa torre aqui ó Se você estiver perdido aqui perto da região Procura a torre Que vai estar aqui ó No pé da praça Próximo ao Primark Express Hotel Tem um hotel bem de frente Chegamos ao local do evento Vai estar tudo aqui distribuído Tudo bem estruturado É aqui É o local Que vai acontecer o Natal Motofest Olha aí ó filhão E aqui vai ser nosso evento Show de bola E aqui vai ficar o estacionamento Aqui as tendas né? É Só de motocrupa Dá 25 E o palco? Vai ficar onde o palco? O palco lá Ali né? Gerador de marinho Aqui nessa rua vai ser Os food trucks Certo Aqui atrás né? A parte de brinquedo Pula pula Vai ter ali também Vai ter bandas E aqui vai ser os expositores E aqui os expositores Os patrocinadores E ali também vai ter patrocinadores E aqui vai ser a tenda da coordenação Desse lado só vai ter uma tenda? Vai ter uma tenda E aqui as Aí aqui vai ter as tendas Dos motoclubes E as motos na frente As motos na frente Bom, tem aqui a circulação Tá bom Olha o chama na curva Olha aí beijão Só chama E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti